A segurança flagrar um policial militar batendo em um homem suspeito de agredir a própria mãe idosa. Vamos ver, vamos ver. Tudo bom, certo? Vou falar com você e eu vou explicar pra você só uma vez, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Tá bom? Se você voltar da operação na casa da sua mãe lá, querendo bater nela, que é uma senhora de cama... É isso que você merece. Querer bater na sua mãe. É isso que você merece. Você volta a dar a operação na casa da sua mãe lá, com uma senhora acamada, que eu vou te socar nesse copo e te prender, seu c******. Você entendeu o que eu vou te falar? O que eu tô te falando? Você entendeu? Volta a dar a operação aqui no meu serviço, que eu vejo que desgraça que eu vou arrumar com você. Tá avisado já, hein? Eu, sinceramente, não vi agressão nenhuma. Eu também não vi também. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu vi o banco quebrado, aqueles tamburetes de bar, muito usado, entendeu? Eu vi, na hora que ele caiu, um descuido, né? A costa não tava forte, a costa não. Não, foi o banco quebrado mesmo. O caba tava apoiado. Vamos rever. Não que eu goste de violência, que todo mundo sabe disso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, por favor, do começo. Do começo. Eu vou falar com você e eu vou explicar pra você só uma vez, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Tá bom? Se você voltar da operação na casa da sua mãe lá, querendo bater a... Se jogou, se jogou, se jogou, se jogou, se jogou. Vamos para o VAR, vamos para o VAR. Se jogou. Se jogou ou não se jogou? Se jogou. Se jogou, se jogou. Se jogou. Ele simulou, rapaz. Querendo prejudicar a polícia, rapaz. Quer prejudicar a polícia, pô. Pera aí. Ei, interessante ao dono do BATS. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, não me mexe. Eu não tô vendo nem nada. Olha, presta atenção. Eu tô invisível, tô invisível. Olha o dono do BATS. Olha, 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 olha. De novo, vamos rever, vamos rever, vamos rever. Vou falar com você. Olha, veja. Eu vou explicar pra você só uma vez, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Tá bom? Se você voltar da operação na casa da sua mãe lá, querendo bater a tchimela, quer uma senhora de cama. Querendo bater a tchimela, quer uma senhora de cama. Se jogou. Olha, o que vai aparecer de mim isento, lacrador. Polícia violenta, truculenta, polícia despreparada, a polícia é muito mal, a polícia é um monstro, um rapaz indefeso. Pega teu comentário. Já sabe onde botar teu comentário, não sabe? Pega teu comentário, mim isento do cacete. Sabe o que é que ele tava aí defendendo uma senhora idosa? Que este garotão bateu nela, a camada, de cama. Ele bateu na mãe, não é a primeira vez, chegou ao conhecimento do policial, que tem mãe, tem família, porque só mim isento é que vai comentar o contrário. Mim isento que não tem família. Aí começa a afeter o pau na polícia. Começa a falar mal da polícia. Su, su, su. Su.